Com suas cascartas, escorregador veloz e gruta subterrânea, essa piscina de mil metros cúbicos é como ter o seu próprio parque de diversões. Situada no terreno desta mansão de Los Angeles, durante o dia essa piscina fornece um oásis luxuoso para o calor do sul da Califórnia. Durante a noite, ela se acende com chamas dançantes. Não tem nada mais descolado que fogo na água. É divertida. As pessoas não acreditam quando falam que tem fogo na água, mas tem fogo na água. Nick Radue e sua família gastaram dois anos e um milhão de dólares construindo a piscina. O ponto alto deste projeto gigante são os anéis de fogo produzidos por jatos de gás natural. Mas esse não é o único detalhe escondido. Essa gruta é o lugar que eu mais gosto. Tem uma porta aqui, você abre e daí pode entrar. Lá dentro tem um bar e as pessoas podem ficar na água na beira do bar. A gruta fica embaixo da cascata principal. A água vem de piscinas rasas na parte de cima. Um nível superior inspirado e construído para os convidados mais jovens de Nick. E ao lado, o spa para crianças possui uma lareira externa, perfeita para as noites frescas do sul da Califórnia. As crianças adoram. Temos uma hidromassagem bem grande aqui que acomoda umas 14 pessoas. E as crianças brincam em volta dessa piscina sem precisar ir para a piscina maior. Mas se elas quiserem descer correndo, um escorregador em espiral as leva rapidamente para a piscina principal. Eletrizante, mas sem o frio na barriga. Elas passam pelo fogo. Algumas pessoas ficam com medo e dizem, eu não vou atravessar o fogo, mas é divertido. Mas não é todo mundo que encara essa dança com fogo. Eu? Não. Olha, eu acho que se eu passar por aquele fogo, o fogo vai desaparecer. Eu sou um cara muito grande. Embaixo da piscina principal fica um esconderijo espaçoso. Um ambiente com murais pintados à mão, um bar, uma sauna e assentos com uma vista espetacular. Cinco metros abaixo, três janelas dão direto para dentro da piscina. Dá para ver tudo o que acontece através dessas janelas. O mais legal é quando as pessoas estão nadando. É demais. Depois de um longo dia no sol, a festa segue para a cozinha gourmet externa. Com dois fornos, um forno de pizza, uma churrasqueira com oito queimadores e três refrigeradores sob a bancada. Eu sou um cara que se importa com todo mundo antes de pensar em mim mesmo. Eu quero que todos aqui se divertam. Eu quero que todos fiquem felizes. A piscina de Nick pode desafiar a natureza, mas dá um novo significado à diversão. Desculpa! Obrigado.